Música Empresados acadêmicos, agora o nosso foco será sobre os transportes, sobre os modais de transportes. Vejam, no Brasil nós temos vários tipos de modais. Na nossa casa nós recebemos os produtos ou vamos ali no supermercado e compramos um determinado produto ou vamos na farmácia ou na loja de autopeças, enfim. Mas a questão é, como que esse produto chegou ali? Vocês já pararam para pensar? Esse produto pode ter vindo de avião, de trem, de navio, pode ter vindo por caminhão, que é o modo mais comum. Ou seja, existem várias possibilidades de transporte de um determinado produto, de qualquer produto. Nós temos ainda outros tipos de transporte, por exemplo, eu quero transportar óleo ou gás ou água de um determinado ponto para outro. Ah, mas eu tenho lá uma geografia que me favorece. Ok, eu coloco canos e faço um transporte através de dutos, chamado dutoviários. Nesta unidade nós vamos entender quais são essas modalidades de transportes. O que cada uma delas representa para a economia brasileira. Como que a utilização dessas modalidades tem afetado o desenvolvimento da gestão. Como que o gestor público pode utilizar a melhor forma possível de modal de transporte para ele ter uma eficiência melhor. Uma eficiência melhor nos serviços, uma distribuição melhor, um custo melhor. Então o gestor público tem a obrigação de conhecer as modalidades para que as decisões sejam tomadas com base em critérios de eficiência. Eu aguardo vocês diariamente nos fóruns, no fórum da semana onde foi preparado um material com vídeo explicativo onde nós poderemos tirar as dúvidas e desde já eu convido vocês a aplicarem lá no fórum, a responderem lá no fórum, a escreverem lá no fórum as suas experiências também, as suas expectativas e também o que vocês já conhecem sobre a questão dos transportes. Eu aguardo vocês todos os dias lá no fórum. Bons estudos para todos nós! Bons estudos para todos os dias! Bons estudos para todos os dias! Obrigado.